É uma vergonha, 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 isso é uma vergonha. Ninguém conseguia entrar no recinto, em qualquer uma das portas, portanto havia cerca de 50 pessoas em cada porta com pilhete válido e não nos deram qualquer justificação. E a organização só abriu as portas meia hora depois, portanto já completamente adentro da corrida. Não conseguimos entrar no recinto, as portas foram abertas sem qualquer controle, portanto não houve nem controle de bilhetes, nem sequer controle de zona. E depois, quando entrámos lá dentro, não havia sequer qualquer controle para sentar, para lotação, portanto as bancadas claramente excediam a operação recomendada, não havia lugares onde eu conseguia sentar para manter sequer o distanciamento de todo o lado. Tivemos que ficar em pé, havia imensa gente em pé, e estamos falando de eles que jogam 300 euros cada um. Tivemos que ficar em pé, havia imensa gente em pé, e estamos falando de eles que jogam 300 euros cada um.